A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem que eu quero te dar Todo o meu amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus E já levarei saudade da felicidade que você me deu E já sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Mordo meu Paraguai Mordo meu Paraguai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL